Abertura 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 O seu carinhoso Temer oração Pra falar de quem ficou Como devoção Em nosso coração Abertura 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 Que chininha Dá A canção bonita É como a flor E tem tempo O recurso E ele É um poema de ternura e paz Desde um bocê Que não se esquece mais De nossas musicais E ele É um poema de ternura e paz Veja um boquê que não se esquece mais E rosa as ruas em trás Eu não sou água pra me tatarizar sim Só na hora da sede é que procuras por mim A fonte chegou Quero dizer que entre nós